Senhor Presidente, senhores vereadores, uma boa noite a todos, já estamos aí 18 horas e 25 minutos, estamos na discussão desse conjunto de projetos que denominam vias públicas, a denominação das respectivas vias públicas da Vila União, uma ZEIS, uma Zona Especial de Interesse Social, resultado de uma política de habitação popular e de regularização fundiária conjuntamente, então isso é importante de destacar, voltando à origem do projeto, de fato o projeto consegue garantir aquilo que o Ministério Público propõe, para a Câmara Municipal, não é que a Câmara é proibida de denominar ruas e vias públicas, a Câmara é das nossas atribuições fazer a denominação, desde que esteja garantido a regularização fundiária, esteja garantidos os critérios básicos, especialmente que a via pública seja realmente uma via pública, não seja um parcelamento do solo com limites do ponto de vista jurídico e assim por diante. Então, a gente está fazendo nosso trabalho de forma mais adequada possível, quem dera que a gente pudesse ter hoje instrumentos que tivessem sido aplicados de forma adequada, três anos e meio, daria para ter aplicado uma boa política de regularização fundiária, certo? Até porque nós temos aí instrumentos legais para fazer isso e regularização fundiária em todos os níveis, desde a regulação fundiária social até o nível de áreas que são áreas nobres hoje e que não estão regularizadas adequadamente, certo? Então, essa é uma questão central para essa cidade, central. O segundo é o que foi colocado, inclusive, pelo vereador Pedrão, a gente tem um problema do ponto de vista dos instrumentos de conferência legal do próprio plano diretor, temos problemas entre a conferência dos mapas que existem, entre a ausência de ruas do plano diretor com aquilo que tem concretamente nos territórios, aquilo que está no geoprocessamento da própria prefeitura municipal, aquilo que está atribuído às inscrições da IPTU. Então, tem problema a ser resolvido e uma política de regularização fundiária resolveria isso. Nós não temos, infelizmente, tem instituído uma pessoa nomeada para fazer isso, não fez nenhum processo, não deu conta de realmente tocar a mão naquilo que é essencial para diminuir os conflitos do ponto de vista territoriais e fundiários da cidade de Florianópolis. Então, traga essa informação porque ela é muito importante nesse contexto. O que a gente não pode fazer, efetivamente, vereador Celso, diante de que todos nós queremos, gostaríamos de resolver o problema das pessoas, quem não quer poder ajudar, colaborar, dar um conforto, dar tranquilidade em uma pessoa, é claro que sim. Agora, isso não é responsabilidade do vereador, não é responsabilidade da Câmara, é uma responsabilidade de uma política de regulação fundiária, que daria para estar dando conta com responsabilidade, com técnica, com instrumentos jurídicos que não gerariam conflitos para essas pessoas e que colocaria as condições, inclusive, de instalação de infraestruturas necessárias, sejam elas água, luz, condições adequadas de planejar a cidade com os equipamentos de saúde, assistência social, educação. Então, é disso que a gente precisa. Só que quem vai botar a mão nisso? Isso vai trazer condições, vai trazer, vamos dizer assim, crédito eleitoral para alguém? Não vai, porque vai botar a mão num monte de conflitos, vai ter que resolver e mediar milhares de conflitos que nós, historicamente, geramos na ocupação da cidade. Tem que ter muita coragem, tem que ter muito desprendimento midiático e eleitoral para um gestor público fazer isso. Essa é a grande verdade. Agora, quem quer transformar isso num negócio, seja eleitoral ou num negócio de outras naturezas, não vai querer resolver isso, porque são nichos. São nichos, gente. Eu não... A gente tem que estar muito bem atento a isso, sabe? Agora, é possível fazer? A vereadora Maria da Graça falou. Quem sabe se faça numa próxima gestão? Apontou para isso? Então, assim, essa não conseguiu dar conta? Não conseguiu. O Brasil também não conseguiu dar conta de uma política de habitação social, que é uma medida necessária para ter um contraponto da política que acontece de ocupações em áreas sensíveis da cidade. Mas só se consegue dialogar com isso se tiver uma política de habitação social e que não é difícil de fazer e que não é uma política que traz prejuízo para a cidade, muito pelo contrário, ela traz N benefícios para a cidade, porque nós vamos ter habitações regularizadas, nós vamos ter pessoas vivendo em habitações dignas, com potencial de ampliar a sua participação na vida econômica da cidade. Nós vamos ter uma injeção econômica na construção dessas casas populares ou dessas habitações sociais. Vai ter material de construção funcionando, vai ter N profissionais atuando naquilo ali. Então, essa é uma grande solução. Como que não se enfrenta isso? Imagina 100 milhões de reais, ao invés de a gente fazer asfalto, a gente pudesse fazer um programa de habitação social. 100 milhões de reais, vereador Celso, vereador Herália. Foi pego um empréstimo para isso. A gente poderia ter feito um programa de habitação social com 100 milhões de reais. Por que não? A roda girando na economia, esses 100 milhões de reais, geraria muito mais a roda, do ponto de vista, se fosse aplicado em habitação social, do que se fosse aplicado em asfalto, com uma empresa que nem é daqui, que traz outros trabalhadores, entendeu? Então, assim, é uma lógica que é possível de se fazer. Não se faz quando o direcionamento não é esse. Então, eu trago essa série de questões para a gente refletir mesmo. Porque a gente está votando na Câmara Municipal denominação de vias públicas numa zona especial de interesse social resultante de uma política e de um programa de habitação social. Então, olha a potência disso. A gente está fazendo tudo certinho. Imagina se a gente pudesse estar aqui hoje votando empréstimo, votando recursos para habitação social, para uma política assim no sul da ilha, no norte da ilha, no centro, no continente. Então, é dessa política que a gente precisa qualificar a Câmara Municipal. E não é impossível se debruçar sobre alternativas assim. Inclusive, com organismos de financiamento internacionais. Inclusive, com organizações que poderiam ser parceiras nesse tipo de construção. Inclusive, na relação com o empresariado do município. Porque isso é uma concepção que pode ser pensada de forma adequada. Então, agora, transformar isso em luta política e eleitoral, transformar isso em confronto entre base e oposição, transformar isso em disputa por uma cidade, ou um projeto ilusório de uma cidade, que não quer contemplar a questão da necessidade das habitações sociais, isso é muito injusto para esses tempos que a gente vive. Acho que isso é muito injusto. Então, eu trago isso porque é, sim, objeto de discussão do projeto, quando a gente está falando sobre denominação de vias públicas. É nesse contexto. É no contexto das habitações sociais. É no contexto das casas populares. É no contexto de regulação fundiária. É no contexto de zona especial de interesse social. E é no contexto da recomendação do Ministério Público Estadual frente à função da Câmara Municipal na denominação... 30 segundos. Portanto, deixo aqui a minha discussão para dizer que, sim, vamos votar favorável a essa matéria. Mas, sim, também, que a gente precisa ter esse debate com mais qualidade na Câmara Municipal. Muito obrigado. Obrigado.